Olá senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre, hoje direto do Juvenil, onde acontece o coquetel de encerramento do ano do Cicepot, que completa 30 anos. Fiquem conosco. Apis Cordeiro, presidente do Cicepot, que prestígio, né? Quer dizer, nós temos aqui o evento de encerramento do ano do sindicato, aqui no Juvenil, e realmente empresários, executivos, políticos, um grande momento, nos 30 anos do Cicepot. Realmente nós ficamos muito contentes em função de uma decisão da Assembleia Legislativa, no intuito de nos homenagear nesses 30 anos. Na verdade são 30 anos de muitas lutas, muitas dificuldades. A gente, inclusive, estamos fazendo a publicação de um livro, que vai ser no começo do ano que vem, onde vai contar a história dos nossos 30 anos. Eu sei que o projeto é belíssimo, né? É, realmente, nós no dia 28 de dezembro de 1979, nós conseguimos nossa carta sindical. E no dia 30 de maio do ano seguinte, de 80, foi feita a primeira posse do primeiro presidente, que foi o saudoso José Portela Nunes. Então, nesse livro, retrata toda a saga desses fundadores, suas ideias, suas angústias, as dificuldades que eles enfrentaram. E, na verdade, é uma história muito bonita, porque as empresas que estão aqui hoje, e começaram com um número reduzido, e hoje nós temos mais de 100 empresas que trabalham aqui no Estado, elas estão efetivamente construindo esse Estado e esse país. Não tenha dúvida que não tenha um mestrado aqui no Estado, onde não tenha a mão de uma empresa que pertença ao nosso sindicato. Atos, 2010, qual é a tua expectativa? Bem, eu tenho falado, Diego, que os astros se alinharam. 2010, na nossa concepção, vai ser o ano do maior investimento da história do Rio Grande do Sul. Tanto o governo federal, estadual e municipal. O governo federal já tem contratado mais de 2 bilhões de reais e está para contratar, no começo do ano que vem, mais 1,7 bilhões de reais. São estradas extremamente importantes, a rodovia do Parque, a duplicação da BR-386, a duplicação da BR-101, a duplicação da BR-290. Nós vamos terminar a estrada que liga Osório Torres. Ou seja, tem uma série de obras extremamente importantes para o Estado. No governo estadual também tem uma série de obras, como a 471 Norte, como a duplicação da BR-118, uma série de programas de restauração. E eu tenho dito que em julho do ano que vem, se Deus quiser, todas as nossas rodovias pavimentadas, sejam elas federais ou estaduais, nós não teremos mais buracos, se Deus quiser, porque está tudo contratado. Então, o ano que vem promete muito. Então, nós estamos extremamente otimistas. Bom, vamos falar rapidamente aqui de Copa do Mundo e Olimpíadas. Copa do Mundo vai ser mais pulverizado, porque nós teremos várias subsedes, entre elas Porto Alegre, mas Olimpíadas também. Quer dizer, o país tem que estar com a infraestrutura redondinha, preparada. Na verdade, eu sempre tenho dito isto, a Copa no Estado do Rio de Janeiro já começou. Tem uma série de ações que estão sendo efetivadas, ações conjuntas entre a União, Estado e Município. Começa, por exemplo, com a ampliação do Aeroporto Salgado Filho, a remoção das vilas Dique e Nazaré. Nós vamos fazer uma duplicação da Padre Cacique, da Beira Rio. Nós vamos fazer a duplicação da Via Tronco. Tem uma série de obras, tipo os portais da cidade, um investimento de mais de 204 milhões de dólares. Ou seja, tem uma série de investimentos na área municipal e associado a isso que eu já te falei antes. Por exemplo, em relação à BR-116, a nossa congestionada BR-116. Estão sendo construídos uma série de viadutos na BR-116. Está se construindo a rodovia do Parque, que vai retirar 40% do tráfego da BR-116. Ou seja, tem uma série de movimentos que estão sendo feitos que vão fazer com que nós tenhamos, e esse é o grande desafio, essa é a grande meta, e não é por acaso que as entidades vinculadas à infraestrutura, não é por acaso que nós criamos um Fórum das Entidades Gaúchas de Infraestrutura e Logística, onde tem o CREA do Rio Grande do Sul, o SEND, Sindicatos de Engenheiros, o nosso CICEPOT, o COINFRA, a FIEGES através do COINFRA, a AGOS, o SINAENCO, o CREA, eu já falei anteriormente, essas entidades todas em conjunto. Assembleia. Assembleia, e aí o grande, e eu vou inclusive falar aqui, Diego, a importância da criação dentro da Assembleia Legislativa do Fórum da Infraestrutura e Logística. Isso foi uma iniciativa extremamente importante na Comissão de Serviços Públicos, na qual se criou esse fórum, e diga-se passagem, o presidente da comissão é o Fabiano Pereira, e os outros dois, que eu sempre tenho falado, é o Frederico Antunes e o Luiz Lara, que tiveram esta brilhante ideia de fazer este fórum. E aí sim, neste fórum, nós vamos criar uma agenda de Estado, uma agenda de Estado onde nós possamos, de maneira definitiva, verificar o que é realmente necessário, tanto no nível federal, estadual e municipal, e vão ser cobrados dos futuros governantes, independente de partido político, para que se efetivamente a gente consiga dotar de infraestrutura adequada o nosso Estado. Cumprimentos pelo trabalho, viu? Parabéns por mais um belo evento do Cisepote. Muito obrigado. Bem, é uma satisfação, neste evento de encerramento do ano do Cisepote, aqui no Juvenil, encontrar o meu prezado deputado federal, Mendes Ribeiro Filho, que, a julgar pelos resultados eleitorais, eleição após eleição, está indo para o seu quinto mandato. Foram dois de Estado ao que eu acompanhei bem como repórter, aqui na nossa Assembleia, agora dois como deputado federal e muito provavelmente o terceiro, né? Isso se não optar por uma majoritária, né? Bom te ver, Mendes. O prazer é meu estar aqui, podendo dividir este momento com os teus telespectadores, dividindo a oportunidade de aprender também o teu talento, né? Um pouquinho do teu talento com aqueles que nos escutam, que nos veem. E satisfação estar aqui neste evento. E carreira política é assim, né? Eu nasci para ser um servidor público, só que a minha forma de nomeação é o voto. Eu tenho a cabeça do Estado, aquilo que eu penso é para que o Estado possa produzir melhores condições para aquelas pessoas que precisam do Estado. Então, olha, tenho na carreira pública um orgulho muito grande por aquilo tudo que faço. e os quatro mandatos na Câmara e certamente o quinto que eu vou buscar, que era o coroamento de toda essa carreira. Falas em candidatura majoritária, até penso. Agora, a fila do meu partido não anda, né? Se a fila do meu partido não anda, eu tenho que esperar ser o primeiro dela para poder, então, poder ser candidato a um cargo majoritário no meu Estado. Tu tens quantos anos de PMDB, Mendes? Ah, de carreira política eu tenho mandatos de vereador, dois deputados estaduais, quatro federais, 30 anos já de carreira. 30 anos de carreira. É um bom tempo, né? É um bom tempo, né? E sempre tentando fazer a minha parte. Eu dizia ontem ainda, numa entrevista que eu dava, que eu tive a felicidade de ser relator da Constituição Gaúcha. Discutir a questão de educação, o Rio Grande estava silente, né? Todo silencioso, ele e o Brasil. De repente, todo mundo começou a falar. Essa é a sensação que eu tinha quando fazia a Constituição. E agora eu estou tendo o privilégio de fazer, de ser relator do acesso à informação pública. Um procedimento todo novo, alguma coisa que mostra que a democracia está crescendo, que a liberdade de imprensa está se afirmando nesse país. E de que as coisas estão caminhando para um caminho que a gente sempre desejou. Eu não tenho dúvida que, quanto mais informação, mais transparência, mais possibilidade do cidadão se identificar com aquele que administra a coisa pública. Bom te ver. Um abraço. Feliz Natão, hein?